Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro sortearemos simplesmente uma Alpe Dragon Lore, a Alpe mais lendária do CS, e mais 10 facas Lore, 2 Butterflies, 2 M9, 2 Carambites, 2 Baionetas e 2 Flipknife. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. E para participar é muito simples, basta utilizar o novo cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Saulo, depositei 50 reais perdido no aprimoramento. Depois coloquei 20 reais e abri a sua caixa e ganhei a M9. Mano, forrou uma Butterflies lauter, velho. Biel! Homem, M9 e Gamadopler também! O que é isso? Liberei o inventário, Saulinho. Depositou 70 reais no total? 70 reais virou uma Butterflies lauter stat track no valor de quanto? 8.800 reais. Mas não é a M9 que eu quero agora, não. Por favor! Eu sei que a meta está difícil. Eu sei! É 4.300! Eu sei! Eu sei! Mas eu quero muito! Eu quero muito! Por favor! É uma Vice Minimal Air! Por favor! Mano, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou abrir a... O menino deu a calma mesmo aí. Vou abrir as caixas de Bonus Points antes, que a gente está com bastante Bonus Points. Vamos tentar aumentar o saldo aqui. Vamos tentar aumentar o saldo aqui. Uh! Luvinha! Bora! Faquinha! Provérbile aí tudo pegava a luva, velho. Ah! Agora eu vou forte aqui. Por favor! Por favor! Uma lenta e uma rápida? Não, aqui é tudo no modo lento. Vamos ter emoção até o final. Caralho! É muito cara, mano! A gente... 1% de chance! 1,5% é 100 dólares! Mano, eu acho que eu vou na... Ai! Eu vou com menos porcentagem. Eu vou com mínimo. Eu vou com 35 doll. Na moral mesmo. Se for pra ganhar, nós vai ganhar, velho. Se for pra ganhar, nós vai ganhar. Mais uma luva na saldo mini. Na moral. Eu vou com o mínimo que der. 35 doll. O chat está pedindo. Eu vou no modo rápido, então. Não estou nem vendo. Por favor. Por favor. Ai! Que agonia! Por favor. Por... Fa... For... For... Paga. Por favor. Ai, meu Deus. Mesmo assim... Mano, vai muito rápido. Calmou, calmou, calmou. Bagulho de modo rápido aí. Olha só. Desceu o saldo que nós nem vimos, mano. Não é nem viu. Tem que ir devagar. Ai, meu Deus. Meu Deus. Supera na caixa invisible. Mano, verdade. Eu vou na caixa invisible tentar subir a banca. E tipo, se der ruim na invisible, significa que teria dado ruim na faca também, tá ligado? Porque ia estar ruim também na faca. Na luva, quer dizer. E se iguala. Essa luva tá dura, hein, clã. Ok, a casinha devolve. Mas vamos, é. Opa! Opa! Aqui sim. Aqui começou a subir a banca. Aqui começou a subir a banca. É isso que eu quero. Vamos. Não podia vir uma alfgangnir aqui, velho. Que ela não vai ter. Só que aí nós troca pela luva e foda-se, né? É mais ou menos o preço da luva mesmo. Vamos pedir alfgangnir, então. Alfgangnir. Alfgangnir. Essa caixa invisible, ela é dura, velho. Ou ela apaga ou ela fuma. Ok, duas AKs. Saulo, o que você... Opa! O que você faria se você depositasse 2 mil dólares em linha de caixa invisible ou aprimoramento? Mano, é que eu sou muito louco, velho. Eu tô querendo pegar uma luva de 4 mil dólares, tá ligado? O certo é tipo, porra, Saulinho, eu vou depositar... Sei lá, mas primeiro que depositar 2 mil dólares é loucura. A não ser que você queira alguma parada muito específica. Agora, pô, Saulinho, como que eu potencializo o meu lucro depositando muita grana? Indo em skin mais barato do que você depositou. Tipo, você tem 2 mil dólares? Pô, vai em várias skins de mil, de 800, de 700. Porque, tipo, se tu depositar 2 mil dólar pra ir pra 5 mil dólares, pode dar muito certo também. Pode dar uma merda federal. E essa alfgangnir nada ainda? Bora, paga alguma parada muito foda aí pra nós, vai! É que aqui pode dar fumo também, velho. Modo rápido não tem emoção alguma. Tá, pelo menos quando vem uma AK, dá uma aliviada. Legal. Ufa, aqui deu uma respirada. Aqui deu uma respirada. 10% já era 79, né? Opa, demos uma aliviada maior ainda. Show! Porra, vem essa caralha dessa alfgangnir, velho. Nunca pedi nada. Hoje, nos últimos 30 minutos. Vem a alfgangnir, opa! Aqui deu bom, aqui de novo. Show! Tá, tá. Mas essa caixa aqui é muitos altos e baixos, né? Ela quase te ripa, aí ela te sobe, aí ela te ripa, aí ela te ripa, aí te ripa, aí te sobe. Uma montanha-russa, essa caixa. Duas AKs, ok. Mano, eu acho que se nós chegar nos 3KDOL aqui, dá pra ir pra Luva na Primoras de novo. Ah! Agora o Nóis quer que... Dispara pra cima! Dispara pra cima! Vai pra Vais! Calmou! A Vais é dura! Não precisa de muito saldo pra ir na Vais. Ah! Acha que dá pra irmos? Mano! 3.000 dólares. Acho que dá pra nós ir na Vais já, hein? Acho que dá pra nós ir pra Vais. Vamos, quem não quer nada? Ah! Vou voltar pra ela. Vai ser assim. Nós sobe, tenta a Vais. Nós dá uma quedinha, nós volta pra origem. Loucura, 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 loucura. Três tentativas de 6%. Aí, ó. Teria ripado. Tu já pegou item mais caro, Saulo? Mano, já pegamos item mais caro na sorte sinistra, pô. A Vais não tá vindo na sorte sinistrona. Nós tá tendo que ir na raça. Ok. A saga da Vais tá tensa. Não queria mais nada hoje. Só essa Vais mesmo. Duas AKs. Tô querendo bastante, ela. Tô querendo bastante. Modo rápido. Eu cogitei uma parada aqui, mas eu não vou nem fazer, não. Eu cogitei em, tipo, juntar uns dois mil e poucos dólares e dar um tiro na Vais, que se foda. Modo rápido de malucão. Vai ganhar essa Vais só lá pra seis da manhã. Mano, aqui eu não tô só tentando subir a banca, não. Aqui eu tô tentando cagar uma Gangne e uma Wild Lotus. Eu cagar uma das duas... Acabou. Nu. Agora dá pra ir nela. 4KDOL. 100 dólares. Bora. Por favor. Por favor. Tem que pedir com carinho, velho. Por favor, deuses do CS GONET. Eu nunca tive uma Vice Minimal Air. Faz essa boa pro menininho Saulo, vai. E ainda falam que a sua conta é bufada? Não existe isso, não, velho. É sorte. Bora. Vamos voltar lá pra Invisible? Tudo volta. Tudo volta. Nossa, mais dez tiros nós pegava ela. Ai, meu Deus. Vamos pra Vice de novo. A Vice é o Skip Head nosso, mané. A Vice é o Skip Head nosso, mané. Puta merda. Puta merda. Puta que pariu. Vamos. E ainda temos 3KDOL de saldo. É isso? Ah, não é possível. Não, mas tá tranquilo. Tá favorável. Fica quietinha aqui, Vicezinha. Fica quietinha aqui que tu és minha. Já que eu tenho 3KDOL, ainda eu já vou pra cima do kit. Eu quero esse kit. Karambit Fade com a Luva Vice. Mano, já tô feliz. Já tô satisfeito só da Luva Vice ter vindo. Já foi maravilhoso. Se vier essa Karambit aqui, estouramos no Norte. Se não vier, tá coisa linda também. Volta pra Invisible agora. Não vou voltar não, irmão. Vou tentar essa Karambit Fade na raça aqui. Se não vier, é isso mesmo. Ganha uma Luva. Volta, volta. Tá. Caralho. Tá. Agora deu a bala o sísmico. Ih, agora ripamos. Vai pelo menos ganhar uma Luva. É isso. Ganhamos a Luva. Tá suave. Tá suave. A estratégia que a gente utilizou aqui foi uma estratégia deveras arriscada. Mas ganhamos uma Luva Vice de 4.423 dólares. Minimal Air. Já dá pra eu até inspecionar ela lá dentro do jogo pra vocês. E a saga da Vice está concluída. Vice Minimal Air conquistada. Agora é só eu solicitar ali até ela chegar. Sgo.net. Cupom calvo. 35% de bônus no seu depósito. Salve, 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 meus lindos. Começando mais uma livezinha naquele jeitão. E, guys, chegou. A Luva Vice chegou. E eu descobri, eu postei no Stories, nos Stories hoje. Eu descobri que ela tem um pattern, que ela é mais clean e tem overpay. E eu fui conferir e realmente tem R$2.000 de overpay esse pattern no buff. É R$18.000 e uns quebrado. Uma Minimal Air normal da Vice. Essa minha vai pra R$20.000. Tem R$2.000 de overpay só por causa do pattern, que é um pattern mais clean da Vice. Aqui foi a Luva que eu mandei pro inscrito que eu sortei o diário de ontem. E aqui tá, dia 22 de fevereiro, às 4h20 da manhã. Eita, 4h20. Na hora aí que muitos gostam. Luva Vice Minimal Air chegou na conta. Maisinha aqui, ó. Chegou na conta. E ela está isso aqui. Luva Vice Minimal Air. R$27.000. No SES Money tá falando que é R$24.000, mas eles não tão dando overpay por causa do pattern. Eu vou mostrar o pattern pra vocês daqui a pouco. R$24.600 no SES Money. O pattern é o R$311.000. Ah, Saulo, por que que tem overpay? Porque ela tá muito clean, tá vendo? Onde o desgaste não fica tão aparente. Por mais que é Minimal Air, ainda aparece desgaste. Tá vendo que tem um leve desgaste aqui? Tem algumas Minimal Air que ficam com desgastes mais aparentes ainda. Então, este pattern específico não tem quase nada de desgaste. O único desgaste aparente é o da mão esquerda aqui, ó. Uma Vice Minimal Air qualquer. R$24.600 valor em skin. Essa daqui chega na casa dos 27, mais ou menos. E, manos, Cacerato tá com a minha M9 Doppler Phase 2. Eu quero combar essa luva Vice com alguma skin Phase 2. Sendo assim, acabei de depositar aqui na Dash. Usando, é claro, o cupom SONHO, que me deu 2% a mais de cashback, de bônus aqui, ó. Então, eu depositei R$3.500, entrou uma grana a mais. E eu vou pegar... Já tô até de olho aqui nela, Doppler. Vai acabar que essa skin vai ser de vocês. Eu vou colocar ela de sorteio diário. Vou aproveitar ela durante um tempo. O Cacerato depois vai acabar devolvendo pra mim a M9. E aí, eu fico na good, porque a minha M9 é o que eu curto. Tá aqui, ó. Essa baioneta Doppler Phase 2 aqui. Eu acho que vai ficar insanamente insana. Eu já vi no buff. No buff tá R$3.600 e alguma coisa. Float 0.01. Então, tá mais ou menos o mesmo preço de buff. Já vou comprar ela agora aqui naquele jeitão. Check out. Tá lá! M9 Mazanas, daqui é a baioneta. A M9 tá lá com o Cacerato. E aí, eu quero mostrar pra vocês como vai ficar o kit. Ó, tem uma aqui que é de vocês. Tem uma aqui que é minha. Field Tested, ambas. Ambas Field Tested. Acabou que vai ser duas de sorteio pra vocês. Porque agora eu tenho uma minimalware. Então, eu vou acabar sorteando as duas FT. Uma delas é do sorteio mensal do Insane. Show de bola. Vamos lá. Retirar a baioneta aqui da Dash. Confirmando oferta. Abrir. Pá. Pum. Ei. Tá lá. Tá na mão já. É... Paguei nela. Três e lá vai pedrada, né? Três e quinhentos. Depois de ter três e quinhentos com cupom sonho, consegui comprar ela. E a gente vai dar uma olhada como vai ficar esse kit com a baioneta. Sendo que o kit principal meu pra essa Vice vai ser quando a gente pegar a Karambit Fade. Aí vai ser o kit meu principal. E quando o Cacerato devolver a M9 Phase 2, a gente usa ela também com a Vice. Tem até uma Butterfly Fade lá com o Cacerato que pode ser que fique legal também com a Vice. Mas eu gosto de combinar a Butterfly Fade com a minha Pandora. Vamos dar uma olhada lá. Primeiramente a faca. Uh-lá-lá. Segundamente a... Ah. Coloca no solzinho aí, vai. Tome. Ai! Pai! Para! Tome! Nossa! E, mano, dá muita diferença de uma Field Tested pra uma Minimal Era. A Vice dá. A Pandora não dá muita diferença, não. A Vice dá muita diferença. Eu vou em busca ainda de uma Butterfly Phase 2. Porque, pô, eu acho que a skin que fica perfeita com a Luva Vice é a Butterfly Phase 2. Eu acho que eu nem vou atrás da Carambit Fade. Mudei o foco. Se alguém tiver vendendo aí uma Butterfly Phase 2, vende pro Saulinho e eu compro. Pago preço de buff. Ai, que kit maravilhoso, guys. Que kit maravilhoso. Essa faca aqui é de vocês, mano. Vamos fazer um sorteio diário dela. Paguei R$3.500 nela. Um pouco mais, R$3.600. Só que eu depositei usando o Ponsonho na Dash. Então eu saio por R$3.500. Depois eu dei R$3.500. Paguei por R$3.500. Pô, paguei bem o preço. Mano, agora eu queria mostrar pra vocês, só pra vocês verem. Porque muita gente vai falar, caralho, Saulinho, que exagero. Tu pegar uma luva de R$27.000. Que exagero. Mas eu vou mostrar pra vocês a diferença de uma Minimal Era pra uma FT, por exemplo. Pega a visão. Tipo, continua... Essa daqui é a FT. Continua sendo maravilhosa. Mas vocês pegaram a visão, a Minimal Era. E também justifica porque que uma é R$7.000 e outra é R$27.000. Vou mudar pra Minimal Era de novo. Repara na mão direita, que é a que mais importa. Essa mão aqui, ó. Mão direita, mão direita. A mão que segura a faca. Vamos lá de novo. Tá vendo? Mas a FT é maravilhosa. Qual que foi a parada? A Luva Vice, assim que lançou o CS2, tava maravilhosa em qualquer estado. Qualquer estado ela tava sensacional. A Minimal Era sempre foi cara. E aí a FT sempre foi nessa casa de preço mesmo. 5 mil no Pix, mais ou menos. Quando colocaram o desgaste na Vice e a FT ficou com bastante desgaste e a Minimal Era ficou mais clean. A Minimal Era disparou e a FT manteve o preço. Não desvalorizou. Manteve o preço da FT. Caiu um pouco porque o mercado todo deu uma queda, né? Mas agora já tá subindo de novo. Então só a Minimal Era subiu. A FT manteve. Então, tipo, foi um bagulho muito louco. Porque normalmente, o que era pra acontecer? Era pra FT desvalorizar e a Minimal Era subir. Mas não. A Minimal Era subiu e a FT manteve. CS é um mercado muito louco, velho. CS é um mercado muito louco. Basicamente, quem tinha FT e queria uma mais clean, comprou a Minimal Era e vendeu a FT pra alguém que queria uma Vice, mas não queria uma tão clean. Pode ser qualquer Vice. CSGO.net, cupom calvo, guys. A luvinha tá na conta, graças a Deus. E a faquinha tá também aqui na conta. Essa faca vai virar sorteio pra vocês. Obviamente, só pra quem depositar no CSGO.net usando o cupom calvo, né? Vinha nova, luva de 27 mil reais. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.